O time ressurge como a Fênix, né? De virtual eliminado e entra na briga verdadeiramente novamente. Com certeza, acabei de saber de uma notícia boa ali, né? Acho que a presidência tá ganhando lá de 1 a 0, tá 1 a 1. Mas mesmo assim tá de bom tamanho, acho que a gente tem que fazer o nosso papel até o fim, né? Ganhar todos os jogos e o que Deus preparar pra gente, a gente vai abraçar com bom gosto. O importante é o Rio Branco não vencer, né? O jogo tá empatado e mesmo que a presidência vença, o comercial tem que fazer a sua parte e buscar as duas vitórias e ver o que acontece no final, né? Com certeza, independente dos outros resultados, eu acho que você já frisou bem isso, né? Acho que a gente tem que ganhar os 4 jogos que a gente tinha, ganhamos 2 e vamos em busca dos últimos 2. O que o time tem que fazer no próximo final de semana, conta para esse idêncio, pra não acontecer o que aconteceu aqui, perder um caminhão de gols e acabar levando empate numa bola? É, a gente vinha jogando muito bem e tava perdendo o jogo. Hoje a gente não jogou tão bem, mas saímos com a vitória. Então essa semana aí o professor joguava até a semana toda pra consertar o que a gente fez de errado. Sabemos que vai ser um jogo difícil lá, mas a gente tem que buscar a vitória a qualquer custo. O que aconteceu no final ali? Tá bem? Tá tranquilo? Não, acho que eu tô um pouco desgastado porque todos os jogos, todos os amistosos, todos os treinos, sempre os 90 minutos eu jogando. Infelizmente a gente não tem assim uma estrutura de suplementação, mas no decorrer da semana a gente vai, o Gilmar vai me poupar mais ou menos pra estar bem pro jogo.